Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro e vou falar um pouquinho sobre a gravação de dissonância cognitiva. Na descrição deste vídeo tem um link para você ouvir a música. Este vídeo é destinado a iniciantes. Vou falar um pouquinho sobre equipamentos, captação, gravação e mixagem. Eu gravei bateria, baixo, guitarra e sax para essa música. Nessa ordem mesmo. Antes eu tinha feito uma guia com um metrônomo baixo e com a melodia do sax. A bateria que eu usei foi uma Mapex Mars com a seguinte configuração. Bumbo de 22x18, Tom de 10x7 e dois surdos de 14x12 e 16x14. As caixas são de outros kits, ambas Pro. Uma de alumínio de 14x6,5 e outra de madeira de 13x5. Além disso, usei um tom também Pearl de 10x5, sem a pele de resposta. Utilizei 12 microfones para a bateria. Um kit Shure PGDM K6, sendo PG52 para o bumbo, PG56 para os tons e para o surdo surdo de 14x14 e PG81 de over. Para o surdo de 16x16, utilizei outro PG52 de bumbo. Para as caixas, utilizei três SM57, sendo um para a pele batedeira e outro para a resposta da caixa de 14x14. E um para a batedeira da caixa de 13x13, já que não utilizei a pele. Utilizei a esteira dessa caixa. Para o chimbal, utilizei um MXL991 e como microfone de sala, um Samsung C01. No geral, eu deixo os microfones a mais ou menos uns 3 ou 4 cm de distância da pele e da borda dos tambores. Exceto o bumbo, onde eu deixo o microfone um pouquinho para dentro do furo da pele. Para os pratos, posicione os microfones um tanto mais afastado. E procuro deixar os mix de over equidistantes em relação à caixa. As interfaces de gravação usadas foram duas Holland OctaCapture. Cada uma delas grava oito canais. Normalmente, eu gravo os tambores em uma interface e os microfones de pratos e de sala em outra. Como software de gravação, eu usei o Sonar X3. Mas existe uma versão gratuita, o Cakewalk by BandLab. O link para baixar o Cakewalk by BandLab está na descrição deste vídeo. Vou criar um novo projeto com 16 canais. Essa é a tela de edição do Sonar. Vou ajustar o metrônomo para 125 BPMs. As mudanças de fórmula de compasso são feitas por esse caminho. Menu Project, Insert Matter Key Change. Aqui você indica qual compasso ocorre a mudança e qual a nova fórmula. Vou nomear os canais de gravação para a bateria. Duplo clique para nomear os canais. Vou criar uma pasta para todos os canais da bateria. Seleciono o primeiro canal, seguro a tecla Shift e seleciono o décimo segundo canal. Botão direito, Move to Folder, New Track Folder. Vou selecionar a entrada correspondente de cada canal da interface e habilitar para gravar. Como são duas interfaces, preciso fazer em duas etapas. Seleciono os primeiros quatro canais. Menu Tracks. Select Track Input Series. Seleciono o primeiro canal da interface 1. Depois, mesmo procedimento para os canais 5 a 12 e as entradas da interface 2. Este botão habilita a gravação de todos os canais da bateria. Pronto, agora é só gravar. Depois de gravada a bateria, gravei os outros instrumentos em cima. Para gravá-los, utilizei outra interface de áudio, uma Line 6 UX2. Essa interface funciona como um amplitude. Tem diversos efeitos e distorções, simulações de amplificadores e pré-amplificadores. Normalmente, eu gravo guitarras e baixo com ela. O procedimento para gravar é o mesmo que o da bateria, porém mais simples. Vou nomear o canal do baixo, da guitarra e dois canais para o sax. O baixo que utilizei foi um Jazz Bass da SX, a guitarra foi uma Fender Strato e o sax tenor um Yamaha. O microfone para gravar o sax foi o Samsung C01. Eu gosto do Sonar, entre outras coisas, porque o visual dele se assemelha com uma mesa de som. Fica fácil de mixar. Essa é a tela de mixagem do Sonar. Cada canal tem uma simulação de pré-amplificador de mesa de som, compressor, equalizador para gráfico e simulação de valvo. Vamos dar uma olhada na mixagem e masterização em quatro passos. Passo 1. Ajuste de volumes e panorama. Eu coloquei as peças da bateria mais ou menos na mesma posição em que ela estava montada. O chimbal para o lado esquerdo e os surdos para o lado direito, por exemplo. Passo 2. Equalização e compressão. Basicamente, cortei frequências indesejadas e timbrei os instrumentos. Passo 3. Adição de efeitos. Criei dois subgrupos para reverbs e os inseri nos canais desejados via auxiliares. Passo 4. Masterização. Inseri alguns plugins de masterização para chegar na equalização e volume final. Acho que é isso. Deixe as dúvidas aqui nos comentários e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.